Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Um dia para ser feliz, tirando um tempo só o amor. A canção que peregris, ou vem de um fim preto branco. E as nuvens a passar, eu não vou ser flutuar. Oh, 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 oh. Eu vivo desses simples, um dia para ser feliz. Tinha um tempo só formou E a canção que veremos Vem de um fim preto e branco E as nuvens a passar O céu flutuou E as nuvens a passar 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 E as nuvens a passar